Como é que é pessoal, daqui é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, FIFA Ultimate Mágico no canal, e vamos embora, no último episódio foi o draft, aquela azia maluca, neste episódio vamos ter Ultimate Team Normal, vamos recapitular a nossa equipa, mas antes disso, vamos ver, dar um olhinho, a equipa da semana, desta semana, que tem um jogador da Liga Portuguesa, nem mais nem menos do que Islam Slimani, exatamente, aqui a carta, Islam Slimani, uma carta 1 com 80 de overall, pior pé, 3 estrelas, movimento técnico 2, ele não tem grande qualidade técnica, não tem, é aquele dos avançados em que nós podemos jogar de meio campo para a frente, ele recebe, passa, ele é bom, é na área, Tal como, na realidade, neste FIFA, os cruzamentos já funcionam muito melhor, e Slimani é, claramente, uma opção válida, com o seu 1,88m, nas alturas, vai dar muitas dores de cabeça, Há hoje defesas contrárias, até pelo, sua estrutura física, é muito forte, 88, quase 90 de físico, Slimani é mesmo, muito bom, pelas alturas, de resto, em termos de jogadores aqui, Agüero, Ozil, né, os melhorzinhos, e Boateng, as três cartas assim mais mereces, também de, notar aqui o Eriksen e o Crondelli, que ambos jogaram contra Portugal, dinamarqueses, também aqui bem referenciados, Estas são as equipas, são os jogadores da semana, última em time, vamos seguir, para o jogo, para o jogo, para o jogo, vamos ver o WhatsApp com a minha equipa, O Silas já conseguiu, subir para a sétima, mais uma vitória no último jogo, e neste, vamos já fazer o primeiro jogo, na sétima divisão, vamos ver, como é que corre, Espero que melhor, que no draft, em aquela situação, amigo, quem não viu o draft, quem não viu, acho que toda a gente viu, O Silas nem vai estar a perguntar, porque toda a gente deve ter visto, a Zia, os fones, o Silas, vocês perguntam, como é que esses fones estão bons, Eu não sei, amigos, mas eles já estão um bocadinho partidos aqui por dentro, eu não sei se vocês conseguem ver, Ai, agora fiquei por isso com o brinco, olha, 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 o que é que estás aqui a arranjar, Silas, sério? Olha, 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 olha fones do Silves ou hashtag fones malucos que aguentam tanta pancada eles não querem só uma vez só querem várias vezes mas continuam a funcionar bem vamos mantendo enquanto o Silves não tem dinheiro para o outro vamos embora para o jogo que é o que interessa antes de estar a encher os horícios bora e está a pontelo a equipa está mais ou menos porque o Silves estava a ganhar 3-0 no último jogo e o gajo abandonou normalmente quando isso acontece quando o jogo quando eles abandonam a equipa recupera não perde como se fosse um jogo inteiro em termos de fitness os outros do banco recuperam todos é sempre bom nesse aspecto mas o que é que o Silves vai trazer há novidades há novidades uma delas é Nico Gaitan eu acho que não trouxe de Gaitan no último ultimate que joguei muitos de vocês diram Gaitan, Gaitan, Gaitan exatamente Gaitan era uma carta que o Silves tinha como objetivo outra era Maxi o Neurons o Silves também tinha Rui Patricio na Belize neste momento tem o Elton e vocês perguntam peraí o Elton o Patricio o Silves adora o Rui Patricio é muito bom dentro dos postos o problema é as saídas dos postos o Rui Patricio dos 3, 4 melhores guarda-redes é o aspecto mais negativo que ele tem é as saídas e o que é que acontece neste FIFA que eles inventaram antigamente vocês carregavam neste botãozinho triângulo e o guarda-redes saía se não era agora não os guarda-redes saiam sozinhos e como o Rui Patricio é mau a saída dos postos tive que abdicar completamente ele tive que abdicar o Elton nesse aspecto é muito melhor em breve iremos ter casilhas ou experimentar casilhas se realmente for melhor que o Elton porque o Elton tem dado uma boa resposta em termos de tipo assim gerais outra das situações é este homem Imbula muito bom jogador vocês podem ele é bem mais rápido que os outros que o William Carvalho que o Danilo e eu tenho o posto como médio defensivo e tem resultado muito bem muito positivo o jogo neste jogo vou jogar com o William neste jogo vou jogar com o William o Carvalho que voltou já na realidade já está aí a bombar Slimania vocês perguntam se eles não trazem o IF de Slimania vou tentar trazer vou tentar comprar tal como o IF do André André mas o IF do André André subiu muito subiu bastante amigos a carta dá uma volta dos 10-11 mil neste momento está ali 14-15 mil é neste momento bastante dinheiro apesar de vocês terem visto tenho 10 mil coins graças a ter subido de divisão e vender a venda de alguns jogadores do último episódio do draft o que é que nós temos mais defesa central vocês perguntam também Maicon uma aquisição tive que repensar ele não é muito rápido é a defesa mais lente que eu tenho mas o overall dele e não só porque a defesa e a física é muito importante neste jogo já percebi acho que toda a gente já perceberam que o pace é um bocado relativo principalmente nos defesas porque metendo o corpo à frente normalmente dificilmente os avançados fogem claro que velocidade também é sempre bom vou fazer o teste com o Indy e o Marcano e a outra claro o Tarabat não queria trazer o Tarabat mas é sem dúvida pelas suas 5-star skills e pela sua qualidade o Silas já testou já fiz um ou dois jogos com ele e é de facto uma muito boa carta muito bom jogador aqui no FIFA e por isso vamos ter Tarabat na equipa Tarabat e Pizzi são os meus médios ofensivos neste momento os outros que Talisca e que era o outro o Montoya acho que era o Montoya do Guimarães estão de reserva achei melhor Pizzi e Tarabat do que os outros do que Talisca e do que Talisca pelo seu físico acho que ele cerveja magrinho pelo menos aqui no jogo vocês não podem pensar muito na realidade sem se ficar também mais no jogo que isso é o que realmente importa e nós queremos que é resultados positivos temos que jogar com os melhores jogadores acho que isso toda a gente percebe Carrilho Carrilho está um pouco cansado não sei se vamos ter salve vamos ter salve em este jogo muitos vocês pediram salve também temos salve muito muito válido sem Carrilho o salve é muito válido mesmo na liga portuguesa no ataque vamos jogar com estes dois meninos Jonas e Abubakar uma equipa bastante diferente do que eu trouxe na última o Seuze vai andar a mexer andar constantemente a mexer nunca vai ser a mesma equipa eu joguei esta próximo Ultimate Team certeza que já vamos ter outras com novidades com contratações e vamos seguir para o jogo porque já estamos aqui há oé da tempo ao velhotes acho que o Seuze gosta de dar assim a opinião em termos de FIFA Ultimate Team jogadores tu que jogas Ultimate Team muitos de vocês nos comentários normalmente gostam sempre do comentário que o Seuze faz em relação porque muito do que o Seuze pensa vocês também o pensam eu dou ideias vocês dão ideias os vossos comentários as vossas dicas fortalecem as minhas ideias tal como eu nos vídeos pois nos comentários anteriores aplico algumas das ideias dos subs juntamente com as minhas o que é que é comentário mais forte mais consciência mais sabedoria do jogo graças a mim graças a vocês por isso é que o Seuze pede sempre dicas comentários já sabem tudo o que vocês souberem informação o Seuze vê os comentários todos todos sem exceção ou tipo só de se for a comentar um vídeo que o Seuze fez há dois meses isso aí se calhar é mais difícil de vocês ver agora dos vídeos o vídeo que sai hoje durante uma semana mais ou menos se vocês veem os comentários mais coisa menos coisa e vamos ter aqui um jogo verde e branco contra vermelho aí é o nosso Inzua na equipa da liga alemã com jogadores mais ou menos não são assim nada do outro mundo uma tática que é igualzinha à minha Arcegmener é o treinador pontuação de 80 um varal de 80 química de 100 tem a mesma química e o mesmo um varal se não estou a erro aqui eu acho que tem muito em 80 temos aqui um jogo equilibrado o que é que vai dizer que liberar os dedos vamos embora amigos ver o que é que isto dá esperamos que uma vitóriazinha começar aqui com o pé direito se eu se precisa de coin se eu se precisa de ganhar quero contratar Islam Slimani gostava muito porque vocês não sei se fiz um vídeo ainda com o Slimani com a carta normal mas gostei muito tal como o Gutierrez atenção eu não falei ainda não sei se também trouxe o Gutierrez a cabeça não me lembro amigos não me consigo lembrar mas o Gutierrez tem jogado também muito bom faz bastantes golos se troco o Jonas já vou para a cara com o Gutierrez e Slimani tenho sempre trocado e não tenho titulares absolutos sem dúvida no ataque porque todas as cartas têm dado bastantes frutos em chicar aí tu não comeces já a pintar tudo e todos vai olha aqui está aqui o Jonas carga de ombro este jogo não vai azar hoje estou bem da Peace and Love dificilmente vou azar posso tomar já sem um gol ai 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 meu Deus é uma doença é uma doença este FIFA tem sido o FIFA com os seus mais azio perante o seu lançamento porque normalmente o lançamento é tomar adaptar é isso não costumo o meu nome neste turma é tipo injustiçado mas como não sou o único não é a maior parte de vocês tem percebido os meus não há nada não há nada o que é que tem a ver este lance cuidado nada 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 mesmo porque foi muito pior mas a hora que não marcou é o que interessa não é Silvio isto tem que se concentrar até o primeiro aí está dá para dizer amigos meu Deus vamos dar a volta à situação se tu vai se concentrar no jogo e dar uma resposta boa dentro de campo sem dúvida alguma que vamos dar uma caba assada a este peito sei lá Lars Tindl que eu estou desconhecido por mim aí é mas deixa-me começar ainda hoje se calhar não ah não carregue o X deixa-me estar aqui mais um bocadinho para se lasear em se lasear acho que não não tem aquela força para se lasear bora Nico Gaitas trazem a bola Gaitan deixas a bola o campo aqui tem lógica bola para ele outra vez vai Maxi não consegue pôr a bola na linha fecha ai meizinho de céu se se metes decidir a jogar desta maneira já sabia que ia dar para cair vem William isso ah está sério esticas a perna vai fazer aqui para cá está ai mais um ressalto mais outro o homem nos ressalta a habitude falta falta não toques dois meninos eles são sensíveis se você acha que eles são sensíveis estão a ser agora das barrigas das mães estás maluco não podes tocar nos meninos faças carga do ombro que eles aleijam os braços ainda lhe cai os braços para o chão bora uma cena com o FIFA a pluralidade de critérios neste jogo é fantástica amigos não é que está muito real ainda para mais com o equipamento que eu tenho está mesmo muito real muito para não dizer real demais bora Gaitan corre miúdo não podes entrar cargas do ombro o resto pode jogar a bola não comece não comece outra vez com essas fintinhas caracocó mais ao lado mais ao lado vai isso óbvio a boa cara é então eu em sua vez eu ninja olha está sozinho bem já vamos nossa ai 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 acho que eu confesso é um fone ah estou só com um fone olha vai maicon tira maicon vai miúdo ah o Edson sério o Edson vai maicon nisto é que eu levo vão ver amigos fisicamente muito importante nosso maicon bora Maxi para cima deles olha ai toda a chamada para o chão ah tarabate por isso fazer um passo como deve ser os passos não funcionam tão bem quando é perto quando é muito perto estes passos duelo e um triângulo aí está Jefferson isso Maxi os braços bora val tudo olha está sozinho aqui deste lado oh my god bem foi a melhor coisa que tu fizeste desses remates pode estar aí a noite toda mandaram pareceu o Curani será que é o Curani o Curani não joga a bola Eduardo Salvia vai salve não comece a dar peca as nails depois as pessoas começam a usar do jogo não há giras para jogar isso Jonas vai o Edson é tipo 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 virar a bola é uma doença vem Elton olha salve aí o chão vem Elton vai Maxi isso ora salve arrancadilho não queres conversar com essa gente olha aí sorário começa a dar cartões não há ah bom oh Edson manda esse gajo para a rua que era um favor como fazia os gajos está a tirar as boas todas 83 da varal que bom Edson estavas a brincar você não desgastei vai ai miúdo pôr teu pé de canto vora muitos de vocês batem os canto mais para fora uma das coisas que vocês disseram acho que foi no pé não acho que foi ui ah vai não havia não havia ninguém pinto é é bom e realmente deveria ter trabalhado mais do que isso Jonas oh my god porque é que não sobra para o meu de vez em quando oh tarap de cabeça tu é para esquecer velhote tu é para esquecer cabra-se velha só não faças isso que somente fica mal disposto dos olhos olha vai Nico isso ai o homem no chão que faz baday cortes só com um carrinho não gostava a ter esses carrinhos no jogo acho que o meu jogo hoje o meu jogo bem completo olha isso ai então estás a jogar com a bola fora do campo e pensas que o campo tem que ir oh my god ai ele quer jogar para fora do campo eu pensei que o campo olha aí que ele ganha a bola todas as bolas todas bora olha ah bacana vai miudo ai chega de para lá e vai-te embora já não é falta vamos ver carga de homens igualzinha quer dizer é o outro botão que ele tem ele tem mais um botão no comando que eu estou para tirar para fazer aquelas cargas de homens que não são as faltas portanto também é para nós não é por isso tu deixas ganhar jogos é que ele não está fora de jogo ele não me deu não me deu o jogador que não estava o jogador que estava fora de jogo ficou ali o jogador e o carregado ali um pão no lado de jogador mas não deixavam tem que passar para o gajo para fazer fora de jogo é uma perseguição é uma perseguição cá é uma perseguição eles andem aí e são muitos o que eu estou-vos a dizer 1 a 1 1 61% posse de bola remates 6 a 6 a baliza 5 para mim 3 para o adversário e vamos para a segunda parte está dito dizido Vicente está boba a carta depois dos remates um golo amigos já sabem deixei aquelas dicas épicas na construção da equipa aquele hashtag magnífico o Seals pediu no início e aquele likezão mesmo para quem quer mais FIFA o último time no canal do Seals olha bora Jefferson isso Jefferson esse aí é teu não é? tem aqui a minha visão às riscas já sabia já sabia eu já sabia o Michael já estava no chão a voezes a voe agora vamos ver em câmera lenta que já vai aparecer mais já vai aparecer mais penalti está tudo dito está tudo dito está tudo dito está certo vamos ver a repetição tem a ver a repetição está ninguém lhe toca ninguém lhe toca quer dizer já estou no chão a voe estou parado o Michael está parado o jogador depois é que se manda para o chão isto depois vai dos olhos de cada um acerto mas eu já sabia que ia ser penalti já tive penalti desde no Pro Club é a fase carrinho o boneco no chão depois eles vêm vêm contra o boneco à frente para os assos para os assos às amecer às amecer acerto acho que eu quase estava a faltar este fone aqui é que eu não estou a ganhar o jogo deve ser por causa disso aí eu não vais ver o penalti sete vezes ainda precisa mandar as pôr mãe eu tenho vergonha da cara isto é mesmo para mexer tentar mexer psicologicamente com o cérebro do adversário normalmente usa-se isto mesmo para irritar o adversário eu normalmente faço isto quando é um bom golo normalmente gosto de ver o golo várias vezes foi um bom golo agora só porque sim justamente olha ele vem para o meio agora passa por todos Ronaldinho cá full ora Sálvio ora para cima dele ora aí Maxi mas como é que tu não dominas uma bola Maxi bem miúdo bora por quê por quê por quê que as minhas bolas cabaliza aberta vão sempre para os guarda-redes que já estão no chão Zez aconteceu-me isto no draft igualzinho suete como um pig e não dá suete não funciona neste jogo é de fazer o guarda-redes meu Deus vai lá marcar um gol deixa de conversa este cara não joga nada oh meu Deus oh meu Deus olha o fake shot fiz fake shot fiz fake shot não fiz é Michael bem é o o o que estão a fazer ali os dois estes dois o bomba o o o o o o o o E este jogo de meio-campo corta as bolas todas. Deve ser o Gundogan. O Gundogan. Mandou o Willem ao chão. Como é que é possível? O que você faz quando você pega o balão que realmente custa? E é preciso fazer o máximo do turno no jogo. É o Marques! Para quê? Mas... E a marca fora do jogo uma hora depois. Quando a bola entrasse, marcavas. Porquê? Deixavas a bola entrar ao menos. Mas se não marcava a bola do Tarap? Acho que tem técnica, mas o remato não é para ele. Vai, meu duendi. Mais um jogo que és superior 10.050 vezes. Mas, no entanto, não consegues ganhá-lo. Para ganhar jogos neste, não pode ser só 10.050 vezes. Tens que ser. 2.465. O que aconteceu no anterior. Que eu ganhei 3-0 e o gajo vazou. Mas, pá. O resto... É isso. Penalti! Mais um! Boa! Trouxe o jogo ideal para vocês verem como é que está a arbitragem neste jogo. Eu vou mudar de equipamentos. Eu juro-vos com o verde e branco. Penalti! Oh my god! Eu vou me esconder, gente. Vou me esconder. Vou me esconder aqui da Camps. Para vocês não me verem, né? Agora já não vai me mandar para o meio, então. 2 a 1. Estou bem da confortável no jogo. Sou mesmo um grande engenheiro. Está sendo uma divisão. Com esta aqui para a mão, vou dar a cabo a eles todos. É o que eu acho que está a pensar, né? Estão bem. Agora já... Já ia para o outro levex, claro. Calma. Mantenha a bolinha baixa. Silvio-se que tu... Eu estou aqui. Cuidado comigo, né? Não, não. Não, não. Está a jogar boi. Acerto. Eu acho que dois guardas iriam parar isso. 3 a 1, a score, e a gente começa o jogo. A história do jogo. Fui lá duas, fui lá três, quatro vezes. Foda-se. Isto é um exagero, mano. Olha o Kuran e o Manu. Ah, tá vendo que ele tem marcado falta para mim. Fala. Ah, maluco. Aí, é o Tarap. Permiso o salvo a entrar, Tarap. Não entra o meu gol. Passa para os deles. Porquê é que este jogo é assim, Zé? Porquê é que este jogo, os jogadores não são doutónicos, Zé? Porquê é que a cena do passe está tão mal, Zé? Pergunto-me, Zé. Eu pergunto-me se continuo a fazer vídeos de FIFA, se não continuo. Fico mesmo frustrado com isto. Remata mais devagar. Para ele aquecer, o guarda-redes ainda não aqueceu. Porquê é que não rematou mais devagar aquele gajo? Sozinho ali à frente do guarda-redes vai-me fazer um remato daqueles. Eu vendi ao jogo, Zé. Eu vendi ao jogo. Vou jogar assim, vendi ao jogo. Não faço eu jogar isto. Então, onde é que estás a passar a bola ao guarda-redes? Porquê é que tu enches a barra toda? Isso é fácil, Zé. Falta-te outra barra que não tens no jogo. Falta-me uma barra no jogo. Claro. Então, o guarda-redes é o da ninja. O som era. O som era. É o próximo na hora, Zé. Neuer. Próximo, Neuer. Lá vais, lá do Coranha. Agora vai fazer o 4-1, tipo... Para pôr o resto de justiça no marcador. Eu acho que o guarda-redes não merece só por 3-1, Zé. Eu acho que ele merece, pelo menos, um... Um 5-1. Acho que era o resultado mais justo. O árbitro também se esforçou. O árbitro também se esforçou, mas também... Também o Elton é. Também não deixou entrar todos. Acerto. Não percepou se ele estava a ser irónico. Alguém só começou a ver o vídeo desta altura, né? Vai dizer... Ai, Elton, desiste uma defesa. Elton, és maluco hoje. O que é que estás? Passo do Jonas. Será que vai? Vais fazer o gol, tipo, do 3-2? Isso é muito injusto para ele. Ah, não marques, árbitro. É sério que marcaste isto? Estás com o sem olhos da cara? O árbitro está maluco. Ah, e o Corani? Vês? Foi o vídeo... Do Ultimate Team... De hoje, não sei. O Silvio está bem triste comigo próprio. Já não sei o que quer dizer. Olha, nem vi que era o melhor em campo deles. Provavelmente foi o guarda-redes. Onze rematos para cada um. Dez meus à valija dele. Se eu disser que posso bola. No que é que eu falhei? Se calhar eu tenho que começar a não tentar cortar bolas dentro da área. Para não fazer penaltis. Né? Se calhar. Não sei. Vou deixar de cagarrar na bola. Porque... Vou deixar-los rematar. Porque qualquer encosto, qualquer... É penalti. Não sei se tem que mudar a tática. Mas é que eles a mim cortam umas bolas na boa dentro da área. E não cai isto as cenas. Carrinhos dentro da área. Se eles não faças carrinhos dentro da área. Não faças. Por muito mais estou no destoques. Eles depois acabam por tocar-te. E o primeiro gol foi como? Já nem me lembro do primeiro gol. Já foi há muito tempo. Mas é. Acho que os últimos três vídeos do Ultimate Team. Os últimos três não. Os dois draft. E o último do Ultimate Team. Este não foi de reis. Mas foi de pura frustração. Mais um. Em termos de... Tive oportunidades. Valiza aberta. Não marquei. E pronto. Ele teve dois penaltis e ganhou o jogo. Esse é o Ultimate Team. Esse é o FIFA 16. E conto com vocês no próximo episódio. No próximo vídeo do seu no canal. Conto com aquele likezão. Já sabem que sem vocês isto não tem graça nenhuma. E preciso mesmo muito da vossa força. Até à próxima. E fui.